Hoje eu fiz um bolo de chocolate Botei uma xícara de farinha, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, dois ovos, uma colher de fermento, uma jorrada de óleo, uma pitada de sal e chocolate em pó Misturei tudo, botei no forno, esperei, abri antes da hora, meu bolo afundou, comecei de novo Farinha, açúcar, ovo, fermento, óleo, chocolate, botei no forno, esperei tempo demais, o bolo queimou Vi uma barra de chocolate, botei fermento, virou um barrão, comi o barrão, soltei um barrão E chocolate amargo, fiquei amargurado, sorvete de chocolate, calda de chocolate, pudim de chocolate, meia colher de sopa de feijão Uma meia inteira, uma colher de chá de café, uma colher de café de chá, de café com chá, botei no forno O bolo ficou duro e solado, usei de sola pro sapato, chocolate tava acabando, uma colher de chocolate, uma colher de farinha, uma pitada de açúcar, um grão de fermento, uma gota de óleo, um ovinho de codorna Misturei, botei no forno, esperei, o bolo ficou pequenininho e não tava gostosinho Daí eu encontrei a massa de chocomousse da Flashman Eu botei a massa, leite, ovos, manteiga, misturei tudo, botei a massa na forma, botei no forno E assim eu fiz um bolo muito gostoso e com a massa muito cremosa E esse bolo da Flashman foi o melhor bolo de chocolate que eu já comi